Na semana passada eu comentei aqui que a Lava Jato havia criado uma espécie de sistema de alarme, um dispositivo de proteção a ser automaticamente acionado sempre que detectasse algum movimento contra si. Lá no que os que a temem convencionaram chamar de República de Curitiba, ela tem entre seus maiores protagonistas o juiz Moro e o procurador federal Daltan Dallagnol. Só que estes têm limitação de alçada e não podem agir contra políticos com o chamado foro privilegiado, que eu acho mais adequado chamar de foro especial, porque privilégio, no caso, pode ser um adjetivo equivocado dependendo da situação. Nesses casos, nos políticos com mandato federal ou ministros de Estado, a competência é deslocada para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal. Então, não vejo lá muito privilégio, a não ser que se considere regra geral que os ministros do STF serão sempre mais chegados e mais condescendentes com os políticos dos altos escalões. Graças a Deus, a Lava Jato, as redes sociais, ao Vem Pra Rua e, principalmente, ao novo Instituto da Delação Premiada, se isto um dia era um mau costume, parece que ficou para trás, porque com esses avanços políticos e culturais da população, hoje em dia todos temem a opinião pública e a reação pública em relação a seus atos, até mesmo os ministros do Supremo. Reparem que tão logo vazaram as gravações do criminoso e, por isso, o delator Sérgio Machado, aquele que anda grampeando todo mundo, a defesa da futura ex-presidente Dilma se apressou em pedir a juntada dos diálogos dos grampeados Renan, Sarney e Jucá no processo do impeachment. No dia seguinte, vazou o depoimento do outro criminoso delator, Nestor Cerveró, que garantiu que a Dilma sabia de tudo a respeito do que viria a ser o desastre e, quiçá, o motivo do maior dos rombos da Petrobras, que foi a estranha compra da refinaria de Passadina. Obviamente, a oposição, que agora virou a, por enquanto, situação, não iria perder a oportunidade de pedir que também estes novos fatos trazidos pelo Cerveró fossem admitidos no processo de impeachment. Aí, como ninguém tem razão e ambos os lados têm medo do que possa surgir daí, vai ficar tudo como está no processo. Antigamente, só o pessoal da Dilma gritava que tudo era vazamento seletivo. Agora, é todo mundo. E acho que, neste caso, todo mundo tem razão. São, sim, vazamentos seletivos. E sua liberação, quase sempre no momento oportuno, é exatamente para não deixar a coisa prender para o lado do, digamos, menos errado contra o mais errado. Acho, então, que está aí, nos vazamentos seletivos, revelado o sistema de alarme e proteção que a Lava Jato encontrou para se manter firme e forte contra as ameaças de quem não tem o menor interesse na faxina ética e moral que ela vem realizando. E é por isso também que eu disse na semana passada que ela tem que ser feita com uma pressa contida para evitar o descarrilamento do trem da República. Que o governo Temer não seria o ideal, que não seria totalmente ficha limpa, todos nós sabíamos, mesmo porque falta gente dessa estirpe lá por cima. Acho também que se tem que ir levando, depurando o novo governo, até que a ética e o respeito com a coisa pública criem corpo como a Lava Jato vem criando. E acho que é exatamente isso que os seus comandantes estão fazendo nas suas duas frentes, Curitiba e Brasília. Por fim, na minha opinião, o melhor para o país na atual conjuntura é ter um governo levado a cabresto pelo Ministério Público e pelo Judiciário do que a volta do outro, que provou que pensava muito mais em si e no seu partido do que no país. E o principal, e o mais seguro, evitar uma aventura de uma nova eleição num momento de turbulência destes, em que nem mesmo se sabe se teríamos um candidato que pudesse chegar até o fim do processo eleitoral sem ser preso. Até a próxima. TV Informativa Aqui o Vale se vê 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 Obrigado.